Vista é a filha do lendário Garanhão Rolante, é que alocê o Zé de Arimaté, olha o Carlão aí! Ele representa a equipe aposta, ganha o grupo, o Pimentel, a equipe do Pernambuco! Brasil parou pra ver a partida agora, o duelo dos gigantes! Deixa passar, uma vez! Pra cá, pra cá, aí! Vem! Carlão Rodrigues, na ponta do protetor, passa, volta, 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 volta! Viu o Carlão? Viu o Carlão? Viu o Carlão? Viu o Carlão? Segura, garoto! Zero. Sim, aproveita mesmo! Portanto, vem agora o bicampeão brasileiro, Renan Tobias! Agora, galera! Vocês a serem escolhidos o melhor cavalo do Brasil! Ele é nada mais, nada menos do que filho do lendário Rei TT! Ele colocou o doutor pra ser o melhor cavalo do Brasil! Colocou! Roland Izistio Jr. pra ser o melhor cavalo do Brasil! Colocou! Pokémon também pra ser o melhor cavalo do Brasil! Renan Tobias! Vem aí! Alô, Sr. Luiz! Alô, Diego Mota! Alô, Diego Mota! Alô, Sr. Luiz! Alô, Sr. Lula! Renan Tobias! É o filho do céu doce eterno, Antônio Tobias, o TT! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Aí! Vem Renan! Renan Tobias! Na ponta do protetor, passa, volta, é a BetSport! Olha lá aí! Olha lá aí! Olha lá aí! Segura, garoto! Zero! Sim, aproveita, meu! Com esse resultado, ambos os competidores fizeram a primeira apresentação dos dois, obtiveram o êxito. Só que a equipe, aposta, ganha, tá pedindo o boi do Carlão na TV. Ok, Alô, Pedro? Ok! Autorizou! Carlão! 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 Aposta, ganha! Na ponta do protetor, passa, volta, olha o chão! 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 Segura! Valeu, boi! Valeu, boi! Eita, que a galera tremeu tudo! Questão desse momento, ele monta Boston, Kertia Fishes! Equipe BetSport na pista agora, equipe BetSport vem aí! O filho do eterno, o saudoso Antônio Tobias, o TT, tá na pista! Fenômeno! 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 Autorizou! Já vem de lá pra cá, na ponta do protetor, passa, volta, olha o chão! Vem ele! Olha o bonzinho! Olha o bonzinho! Renan! É pra fazer vale, garoto! Com esse resultado, vem o locutor e olha o mano, todos dois, fizeram duas apresentações escada, Carlão, vale, dá um boi, perdeu outro, Renan Tobias, dois zeros, ok? Vamos lá! Legal, Lede, que quando ele vira pra arena aqui, bate mesmo de frente, eu comprei, valeu! Vai, boi! É o Carlão que entra na pista, é o Carlão que se apresenta, a menina vem agora! Vem, Carlão, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Equipe Aposta tá ganhando em vaquejado, o Carlão já vem aí, já vem o Carlão, já vem o Carlão, já vem o Carlão, na ponta do protetor, passa, volta, vem controlando, vem Carlão Rodrigues, olha o Carlão, tá nas suas mãos, é pra botar o boi! Segura, garoto! Valeu, boi! Valeu, boi! Tem um bosto aí, olha o remé, equipe Paz Forte de vaquejada, fez a volta na ponta do protetor, olha o chão, é pra fazer valer, garoto, segura! Zero. Sem aproveitamento! Com esse resultado, finalizamos a sequência do terceiro boi de cada competidor, Carlão validou dois, perdeu um, Renan perdeu todos os três. Cronômetro, cinco minutos, já tá passando, pra voltarmos. Produto, essa máquina, Bilene Jack, com sangue do rei das pistas, o grande Roland Jack. Vamos lá, pra pista, Bruno Brandão. Alô, Feinho Locutor! Alô, DJ Pressão, mexe com a adrenalina dele, esse boi pode dar o título a ele! Representando a equipe, aposta, ganha, Carlão Rodrigues, é o fenômeno que vem, né? Podendo ser o grande campeão do card do meio milhão, penúltimo, pra ver agora! Tá nas mãos do Carlão, é o Carlão que vem, Carlão Rodrigues vem aí! É a Pilene Jack, a produção do rei da genética, Roland Jack, aí vem! Vai passar, viu? Equipe, aposta, ganha! Deixa passar, virou, velho! Pra cá, pra cá! Aí! Vem o Carlão, na ponta do protetor, passa a volta do chão, vem, vem! Podendo ser o campeão, vem, vem! É pra fazer, valeu! Olha, boi! Valeu, boi! Com esse resultado! Sim! Aguardar só apresentar os animais e equipe de bem-estar. Brasil! Vamos aguardar só a confirmação da nossa equipe de bem-estar. E a galera do Batuque já começou! A galera do Batuque tá ali na zoada, viu? É! É! Eu tiver você... Tchau! E agora, eu acho que vou passar!